Sucesso novo aí! Segue o fluxo, menino! O nome do hit é Batom de Ouro. Bora que o chefão, bora, saiba o Marquinhos! Nem com um batom de ouro eu vejo sua boca, volto pra você. Nem que seja a última pessoa do mundo eu não vou te querer. Você sabe por quê? Essa aqui vai tocar na carreta mais somosa do Brasil. Carreta do Bordinho! Bora, Renato Mendes! Odeirte Mujaneiro e Rodrigues! Grava aí, velho! Raio da Mídia! Quem vive no amor é quem não sabe que ama. E meu coração cansou e decidiu te abandonar. E resolveu viver a vida, de leve e sem muita aventura. E agora você quer voltar, acho difícil convencer ele mudar. Nem com um batom de ouro eu vejo sua boca, volto pra você. Nem que seja a última pessoa do mundo eu não vou te querer. Nem com um batom de ouro eu vejo sua boca, volto pra você. Nem que seja a última pessoa do mundo eu não vou te querer. Você sabe por quê? Só quem vive no amor é quem não sabe que ama. E meu coração cansou e resolveu te abandonar. E resolveu viver a vida, de leve e sem muita aventura. E agora você quer voltar, acho difícil convencer ele mudar. Nem com um batom de ouro eu vejo sua boca, volto pra você. Nem com um batom de ouro eu vejo sua boca, volto pra você. Nem com um batom de ouro eu vejo sua boca, volto pra você. Nem com um batom de ouro eu vejo sua boca, volto pra você. Nem que seja a última pessoa do mundo eu não vou te querer. Você sabe por quê? Isso aqui é porra de fluxo! Fora meu patrão, Jardel Viana, shows e eventos! Caio da Mídia Ela tá solta De tanto que ele prendeu Tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando o cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes Faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele prendeu Agora é tudo meu Seu coração não faz tudo Agora ele só bate como um Seu coração não faz tudo Agora ele só bate como um Agora ele só bate como um Agora ele só bate como um Som de fundo Agora ele só bate como um Agora ele só bate como um Agora ele só bate como um Fora o Dionísio Fora o Dionísio do Ponto do Pão Ah, saí da galera Fora meu patrão, Dretor Mazzoni Fora o Hermes da Zoada Produções J.G.S.O. Porra 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 Esse é o meu forró de fluxo Falando de amor, hein Oh, caiu, parei, não pôr que o Pessoa Bora, meu parceiro melão Estourou Caio da Mídia Tira gosto frio Cê me esquentou Cigarro queimou apontado no meu dedo Essa festa acabou Meus amigos nasceram E a dona do bar tá fechando mais cedo Onde é que o meu coração fica nessa hora Qualquer homem durão nesse momento chora Sem ela na minha casa eu não me sinto bem Sem amor e sem bebida eu sou um Zé Ninguém E o posto 24 horas é o ponte dos largados Olha o rirado bebendo por ela E o povo amastecendo indo pro trabalho E o posto 24 horas é o ponte dos largados Olha o rirado bebendo por ela E o povo amastecendo indo pro trabalho Bora, meu sanfoneiro, Paulo Henrique Esse é o meu forra de fluxo, hein, Paulo Henrique Grava aí, Baby Mix Bora, Lucina Farra Já deu vida, shows e aventou Tira gosto frio Cê me esquentou Cigarro queimou apontado no meu dedo Essa festa acabou Meus amigos nasceram E a dona do bar tá fechando mais cedo Onde é que o meu coração fica nessa hora Qualquer homem durão nesse momento chora Sem ela na minha casa eu não me sinto bem Sem amor e sem bebida eu sou um Zé Ninguém E o posto 24 horas é o ponte dos largados Olha o rirado bebendo por ela E o povo amastecendo indo pro trabalho E o posto 24 horas é o ponte dos largados Olha o rirado bebendo por ela E o povo amastecendo indo pro trabalho O posto palhando Ótica e pousada, mãe rainha Galera, massa de palhando Tá comigo, bora, Guilherme Bessayne Paredinha do Matheus Paredão do Hulk Bora, Montanha, Céu lá em Fortaleza Som de Pucubaiano Bora, vai picando o raio, som Forró de fluxo Segue o fluxo aí, Jorge Produções O rei do forró Eu só tomo cachaça, menino Bora, Natão Tá gostando Caio da Mídia Segundo a galera, me chama pra beber Eu tô dentro, desde seis pendado na barra Desmantei-lo Total Largado Feito cobra de laboratório, afogado Só não tomo veneno Porque ele mata Eu tomo cachaça Bebo que nem água Eu tomo cachaça Bebo que nem água Eu tomo cachaça Bebo que nem água Só não tomo veneno Porque ele mata Eu tomo cachaça Bebo que nem água Eu tomo cachaça Bebo que nem água Eu tomo cachaça Bebo que nem água Segundo a galera, me chama pra beber Eu tô dentro, desde seis pendado na barra Desmantei-lo Total Largado Feito cobra de laboratório, afogado Eu Só não tomo veneno Porque ele mata Eu tomo cachaça Bebo que nem água Eu tomo cachaça Bebo que nem água Eu Só não tomo veneno Porque ele mata Eu tomo cachaça Bebo que nem água Eu tomo cachaça Bebo que nem água Eu tomo cachaça Bebo que nem água Tava e Bebe Mix, o Filho do Rei Renato Mix, Estúdio Crescento Jota Gerson, Baredão de Estrela Poder medieval, seu prazer tá aqui Saborate Mix, meu parceiro, besta rodoviária Bora, seu rio, não, não Galera Massa da América, um abraço Jair Luzio, da Câmara do Leite Sucesso novo pra apaixonar os corações O meu forro de fluxo O nome dele é Bruno Bess, rapaz FG, pós-vês, bora, meu parceiro, Merck FG Music Bora, Jardel Viana, meu patrão, meu empresário Show, Jardel Viana Carreta do Bodim Caio da Mídia Olha, amor Agradecer a Deus por você aqui Um já rolou Um frio na barriga quando eu te vi Um vem me ver Aproveitar esse nosso momento Pra você Eu vou buscar a luz e te apresento todo dia Todo dia E lembra aquele abraço que me aconteceu Um bem naquele dia que me conheceu E toda a nossa história se iniciou Você é a minha vida, é a minha flor Penso em você quando vou cantar É minha inspiração como não te amar És a dona da minha vida Não tem saída Não tem saída Bora, Renan, Renistarte, Damião, Divulgações O rei L7, promoções do Aracati, Bora, Banieri Coronel Club Estourou Loja Floripena Júnior Digital do Aracati Bora, Nexum Certa, Caberdos Bora, meu patrão, Lourinho Barraca chega mais em Itaissabia Melhor, melhor, melhor Olha, amor Já agradeço a Deus por você aqui Já agradeço a Deus por você aqui E já rolou Com frio na barriga quando eu te vi E vem me ver Amor, vou reitar esse nosso momento Pra você Eu vou buscar a luz e te apresento todo dia Todo dia E lembra aquele abraço que me aconteceu Um bem naquele dia que me conheceu E toda a nossa história se iniciou Você é a minha vida, é a minha flor Penso em você quando vou cantar É minha inspiração como não te amar És a dona da minha vida Não tem saída, não tem saída E lembra aquele abraço que me aconteceu Bem naquele dia que me conheceu E toda a nossa história se iniciou Você é a minha vida, é a minha flor Penso em você quando vou cantar É minha inspiração como não te amar És a dona da minha vida Não tem saída, não tem saída Lá vai já tudo gordinho de Rússia Bora meu parceiro Dilma, cinturinho Ai Rússia, show papai Conte o medieval, seu prazer Tá aqui para o meu patrão Gomes Bora Renato, Mix Baby Mix, o filho do rei Jordi Produções, o rei do forró Sucesso do Estêndio Cantor Agora na pegada do meu fluxo Segue o fluxo aí É a novidade nova, Renato Mix Gaio da Mídia Olha que eu vivo numa vida meia que agitada Quando é fim de semana é forró e vaquejado A minha mulher só vive reclamando Dizendo que o nosso amor tá se acabando Infelizmente não sei o que fazer Sem esse amor, essa paixão eu não sei viver Mas eu machuquei e às vezes ela tem razão Tô trocando meu amor por essa paixão Mas agora não tem jeito porque ela falou Vai ter que escolher sua paixão ou seu amor Mas agora não tem jeito porque ela falou Vai ter que escolher sua paixão ou seu amor Aí não teve jeito o raqueiro chorou Vou largar com meu cabalo ou perco meu amor Aí não teve jeito o raqueiro chorou Vou largar com meu cabalo ou perco meu amor Olha que eu vivo numa vida meia que agitada Quando é fim de semana é forró e vaquejado A minha mulher só vive reclamando Dizendo que o nosso amor tá se acabando Infelizmente não sei o que fazer Sem esse amor, essa paixão eu não sei viver Mas eu machuquei e às vezes ela tem razão Tô trocando meu amor por essa paixão Mas agora não tem jeito porque ela falou Vai ter que escolher sua paixão ou seu amor Mas agora não tem jeito porque ela falou Vai ter que escolher sua paixão ou seu amor Ó, 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 ó Ó, 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 ó Aí não teve jeito o raqueiro chorou Ó, 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 ó Vou largar com meu cabalo ou perco meu amor Ó, 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 ó Aí não teve jeito o raqueiro chorou Ó, 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 ó Vou largar com meu cabalo ou perco meu amor Bora, meu patrão, Jardel, Vinha, da chão, se aventou Aí não teve jeito, o Raquelo chorou Opa, com meu cavalo eu perco meu amor